E também pela oportunidade mais uma vez, nós aqui pra Deus um bichoso, já tô combinando pra estar aqui, eu acho que deveria voltar pra mim Pesta-feira, vou estar contando com um babão da Pátria da Pérez nessa casa maravilhosa Seja com vinhos, esse lugar tá confiou-se, Deus abençoe que eu não sei se for mais, tá vindo se morendo aí Viu? Passamos de volta pra uma hospedadista, né? O cara toca pra caramba, ou eu não desci minha papadinha Eu vou descer daquele pão e deslocar Lembraram de vocês? Não, vocês enxaguem mais um segundo Tem que enfim lembraram de mim Hei-oh! Tem que esquecer Não, meu irmão Deixa eu ir aqui Para a cara organizada, cara organizada, a cara organizada, que você vê Mas com você que agora, eles estão com o que achou o que é na região dele, viu? O corpo vai com ele É pra lá pegar a pica pra o outro Pica pra cá Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou lançar um grito Nossa querida, eu vou repetir pra você Mais uma vez pra você J2 Juliana Carnaval Meu Deus, eu sou um Eu vou esquecer A cada um de vocês Que estão aí, por exemplo Provavelmente Na próxima caravana da RDN Estará aí com o plantinho A brinda do Lisboa brasileiro Obrigado, Alonso Vocês têm esse espaço maravilhoso Pra todos nós aqui fazer essa festa Com ele, né?